A MOTO BIG S FANS O que você achou? O Rick fez um paralama com saia. Ficou bonito. Vou fazer um apoio de pé legal. E o Mike fez apoio de pé usando a pá de um dos ventiladores. Ficou bom. Gostei de ter incorporado algumas peças do ventilador nessa moto. O Ralph caprichou na pintura. Especialmente no tanque de gasolina. Adorei essa pintura imitando cromado. É uma bela homenagem às motos dos anos 40 e 50. Antes de mandar a moto para o Kentucky, o Christian vai sair para fazer um teste. Essa moto tem o meu estilo. Ela é clássica e barulhenta. O motor tem muita potência, mais do que os motores Knucklehead originais. A moto anda bem. O som é gostoso. E ela é potente. Freia bem também. É uma moto muito gostosa de pilotar. Essa moto é para o dia-a-dia ou para motociclistas que só passeiam de fim de semana. Ela é confortável para andar o dia inteiro. Lexington, Kentucky. Estamos na cidade de Lexington, no Kentucky, na fábrica da Big S Fence, onde vamos apresentar a moto deles. Hoje é um dia importante para a Big S Fence. Tem muita gente aqui de todas as partes da cidade. Fornecedores, todos os nossos funcionários. Todo mundo está empolgado com essa moto. A ideia desse projeto surgiu no nosso programa de sugestões de funcionários. Esse projeto foi sugerido por uma vendedora que achou que essa moto seria uma boa ideia. O meu marido e eu assistimos ao American Chopper há muitos anos. E quando eu comecei a trabalhar aqui, eu achei que seria muito legal pedir para a OCC fabricar uma moto para a gente. Então, eu sugeri essa ideia e os executivos aprovaram. E olha nós aqui. Oi! A apresentação foi boa. Eles fizeram uma brincadeira com um cara com uma bicicleta ridícula. Ele era bem parecido comigo, com óculos escuros, camiseta regata e bigode. Essa moto é uma combinação de estilos. Vocês queriam uma moto puxando para o estilo índia, que é um modelo de moto bem antigo e também muito atraente. Então, é isso que nós tentamos fazer. E reparem no garfo com molas, estilo clássico, rodas com raios, farol dos anos 40. Nós colocamos um burro bordado no assento também. É, isso é bem antigo. A gente não vê muito por aí. Os paralamas também são no estilo da Índia. E eles criam essa aparência vintage. As ponteiras de escape parecem a ponta dos ventiladores. Nos apoios de pé, nós usamos uma pá de ventilador. Tá vendo? É mesmo. Eu nem tinha reparado. Ficou muito legal. A moto é incrível, exatamente do jeito que a gente queria. Ela tem todos os detalhes que nós pedimos, que criam esse estilo mais clássico. Essa moto ficou, na verdade, bem melhor do que eu imaginava. Ficou mesmo. É isso aí. O que acharam? Eu já pilotei motocicletas. É divertido, emocionante. Eu adoraria pilotar essa moto e levá-la para casa comigo. É raro falando. Mas eu acho que eu quero que já fez!